Música O Fancadão mais badalado do FIAUI Está aqui! Fancadão do FIAUI Fora o propete, né? Tu sabe que o meu é de verdade Sabe da capacidade de idolatral, tá né? É filho que me derra, tia na Ficadão Minha toma cuidado do meu filho Pra não cair na Cibera Fama da mão, no peito é baratão Saudade do a tia, mesmo do pipa até inteira E os parceiros se afundaram, a vida errada Que saudade que eu tenho Dos irmão da louca bala Misturei tudo esse meu sentimento Jovei com o Fefei, nós deu uma canetada Ô menorzão, larga essa presta na mão O sedante no bailão e sua mãe na oração Fundo de ilusão, traz uma decepção Cuidado, cadê é fundo e seu destino é o caixão E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você que foi nessa vida Deixou uma mulher, filho e uma filha E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você que foi nessa vida Deixou pra trás o filho e uma filha Acesse o canal do Império do Som no YouTube E com sua música.com E conta o melhor do Red Se é o Império do Som Fazer um toque no estúdio do boy E por o meu sentimento O público sabe que o meu é de verdade Sabe da capacidade de idolatra, o talé Tem bregadinha na época da unha Traz uma decepção Cuidado, cadê é fundo e seu destino é o caixão E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você que foi nessa vida Deixou uma mulher, filho e uma filha E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você que foi nessa vida Que você que foi nessa vida Deixou pra trás o filho e uma filha Sinta o peso Potenciar E a qualidade da Império do Som